Menina, linda, eu te adoro Menina, pura como a flor Sua boneca vai quebrar Mas viverá o nosso amor Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço não E assim você maltrata o meu coração Depois não diga que eu não lhe avisei 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 Mas todo mundo você fala que vai me deixar Pensando assim que é um pouco em pé A vida vai chorar Se for a sua vida Que eu não lhe avisei 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 Oh, não Oh, não Pra todo mundo você fala que vai me deixar Pensando assim que eu vou viver a vida a chorar E assim você finca a chorar E aí você !! Eu não lhe avisei Que eu não lhe avisei Que eu não lhe avisei Que eu não lhe avisei Por mim, por mim, por mim, por mim